Hoje eu vou fazer esse creme aqui, gente, ele é mole, olha pra vocês verem, esse creme é ótimo, gente, 3 em 1, ele é muito bom, gente, olha como é que ele é mole, eu vou colocar gelatina sem sabor, isso aqui, a gelatina vai dar vida pros seus cabelos, aqui tem 3 colheres de água, quente, pelando, ó, tá muito quente, 3 colheres, eu vou colocar meio pacotinho, gente, porque aqui vai engrossar muito, então depois não dá conta de usar o creme, gente, isso aqui vai dar vida pros seus cabelos, vai dar brilho, tem que ser água quente, tá, gente, porque senão se vocês pôr ela seca aqui dentro, vai virar umas pelotas, vai ficar aqui que tem branco o cabelo, olha aqui, olha, a água tá quente, tá pelando, mexe bem, Vou pegar um olhinho aqui também, eu vou colocar um pouquinho desse óleo de abacate, tá bom, gente? Vai ficar bem ótimo, gente, vocês não tem noção o que que a gelatina faz nos seus cabelos, cresce e dá vida pro cabelo, ó, tem que ser água quente, vai mexendo, Eu não gosto de colocar, gente, só ela só, porque ela não dissolve, ó, isso aqui, gente, vocês colocam meio pacotinho, já sem sabor, pode colocar com sabor, quem quiser, né? Loura eu não consigo não, viu, gente, tá? Mas eu gosto muito desse sabor, eu uso com sabor também aí, vocês sabem aí o que eu uso, mas loura depende da cor, é melhor usar assim, tá bom? Olha aqui, gente, olha isso aqui, isso aqui vai dar vida pros seus cabelos, não tem noção, mexe, vai endurecer o creme, olha como é que ele é mole, ó, ele é ótimo esse creme, gente, ele é bom, ele é um cheiro, Nossa, gente, muito bom esse creme, vai dar pra cá, vocês podem ir colocando, olha isso aqui, gente, olha isso, olha como é que encheu, vocês podem fazer pra pentear, hidratação, isso é muito bom, gente, é ótimo, não precisa tirar daqui, E aí eu vou tirar pra derramar, não vai derramar não, gente, não vai derramar, pode mexer bem, muito mesmo, mexe, 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 gente, olha como esse creme ficou grosso, Olha como ele ficou grosso, gente, por isso que eu faço aí um mês só, olha o tamanho, tá, de um quilo, olha isso aqui, gente, como é que ficou grosso, Agora vocês colocam uma gotinha, não, três gotinhas de óleo de abacate, eu acho que mais, vocês vão ver seus cabelos, gente, como é que vai ficar, usa nas crianças aí, passa o cabelo das crianças, Faz trança, gente, vocês vão ver, faz trança, olha, se eu tivesse que ir orgulhar, a gente casar com trança, gente, olha isso aqui, olha, vai endurecer mais ainda, vai endurecer mais ainda, olha isso aqui, só isso, gente, tá bom? Faz isso, olha aí, tá pronto, gelatina de sabor, olha aqui, gente, tá, faz isso aí, inscreve no canal, deixa o like, obrigada por tudo, Deus abençoe você, gente, usa aí, tá, baratinho, tá, gente, muito baratinho esse creme, fica com Deus, tchau, gente, obrigada, vai usando aí, no cabelo da filhinha, pode usar, tem homem, gente, isso aqui, tá bom? Tchau, fica com Deus, tchau, gente, vou mostrar a vocês esse creme, vocês lembram aí que ele tava água pura, vou mostrar pra vocês aí como é que esse creme, tá, gente, tá, ótimo, durinho, do jeito que eu mostrei pra vocês aí, faz isso, compra, gente, esse creme não acaba, ele é baratinho, tá bom? Olha aqui, gente, comprei por cinco e pouquinho, olha, três e meio, olha, gente, que delícia aquele, vai ter, vocês lembram? Tava água espejando? Vou mostrar aqui, deixa eu deitar aqui um pouco, pra vocês poderem ver, gente, olha esse aqui, olha esse creme. Tem o tempo que eu tô aqui, né, gente, olha, faz isso, gente, compra o pontão, põe ele consistente, gente, vai durar, entender, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, vou tirar um pouquinho pra vocês poderem ver, olha, já mostrei, tá, já mostrei aqui, olha, não caiu nada aqui dentro, olha, olha aqui, olha esse creme, gente. Ó, até pra sair da colher ele é ruim, ó, olha esse aqui, gente, tá bom? Faz isso, gente, vocês vão ver, né, se você tiver alguma vitamina, mistura no meio também, aquelas vitaminas, gente, aí a bolinha, mistura, olha aqui, gente, tá bom? É só, gente, eu não tô fazendo pagando desse negócio aqui não, viu, gente? Eu comprei mesmo, tô fazendo pagando não, tá? Vou mostrar pra vocês que a gente pode aproveitar. Ah, o creme é muito mole, ele cai, ele faz, acontece. Olha esse aqui, tá? Vou passar aqui no meu cabelo pra vocês poderem ver, ó. Passa, gente, ó. Passa, gente, no cabelo da sua filha aí. Ah, minha filha gasta creme demais, eu escuto muito isso, minha neta. Não, mas gasta creme demais, minha neta é o cabelo muito grande, gente. Então, vou passar aqui pra vocês poderem ver, gente, como é que é. Ó, olha esse creme, gente. Tá bom? Olha aqui. Só pra vocês poderem ver. Deixa eu ver esse óculos aqui. Não, vocês não têm noção com esse creme, ó. Tá? Já vem tudo, já fiz o aí que eu fiz, né? Puxo ele mais consistente. Gente, a gente tem que se ajudar com essa epidemia aí, gente, né? Com isso, a gente já não sabe que dia que vai voltar, gente. E também não tem dinheiro, gente, a coisa tá preta mesmo, o trem não veio. Pelo menos pra mim não tá fácil, não. Tá? Então, assim, o Alberto não tá trabalhando, gente, tá bom? Eu acho, sim, gente, que tem que dar um jeito mesmo, gente. Vamos dar um jeito, porque tem que tá feio. Tem que tá feio mesmo, né? Quem tem aí, comprar um creme bom. Esse creme eu adoro, gente, eu gosto dele. Tá bom? Vocês vão ver muito eu usando aí, tá? Tá na chão, tá escar. Gente, esses cremes são muito bons, são muito bons mesmo. Tá? Aí pra vocês verem. Tá bom? Tá? Vocês passam, gente. E depois vocês lavam, deixam uns três, quatro minutinhos lá. Eu só tô mostrando pra vocês que o creme é... Olha aqui. O creme é consistente. Entendeu, gente? Deixa os três, quatro minutinhos. Um cheiro delicioso que ele tem. Vocês viram como é que ele fica consistente, gente? Descreve o canal, deixa o like. Vamos ficar em casa, né, gente? Vamos respeitar. Fica com Deus aí, gente. Jesus abençoe vocês. Tá bom? É o que eu falo, gente. Vamos, gente. É aproveitar tudo. Comprar as coisas baratinhas, gente. Nem todos os cremes que mostrem que é bom, é bom, não, gente. É aqui. Esse creme, paz, acontece. Às vezes vocês compram esses cremes baratinhos. Resolve muito mais o problema do que esses cremes caros. Tá bom, gente? Fica com Deus aí. Inscreve o canal, deixa o like. Faz isso aí, gente. Vocês vão ver. Depois vocês me contem nos comentários. Vão ficar em casa, respeitável. Tá bom, gente? Isso vai acabar, se Deus quiser. Vamos orar, gente. Demais mesmo. Vamos pedir Deus pra ajudar a acabar. Se Deus quiser. Tá bom, gente? Olha aí. Se quiser. Coisa mais simples, gente. Nossa. Olha, você vê? Coisa mais simples. Coisa muito simples mesmo. Tchau, gente. Beijo. Fica com Deus. Obrigada por tudo aí. Ai, ai. Tchau, gente. Meu creminho. Consistente. Tchau.